Fala povo, então, tô vindo aqui pra trazer mais um react, dessa vez o que que eu escolhi? O óleo de coca-cola. No lançamento desse ano, parceria do óleo com a coca-cola, eles criaram essa campanha pra poder ter a ver com essa questão de best, né, amigos, né, tem uma experiência muito legal que você pode entrar no site, que eu vou botar o link na descrição do vídeo, que você pode fazer uma mini pesquisa que ele, junto com o Spotify, ele gera uma playlist, assim, de acordo com as respostas que você dá, de acordo com você e seu melhor amigo. Então, vamos lá experimentar, vamos ver se é gostoso, né, tô ansioso. Dizem que tem gosto de coca, vamos ver. Achei muito legal a proposta, vamos ver se é isso tudo mesmo. Olha, o biscoito, ele é um óleo normal, né, o legal é que ele tem a forma no refrigerante da coca, e o recheio, ele é vermelhinho. Então... Que louco! Gente, tem gosto de refrigerante da coca. Vou pegar mais um aqui, porque... Além de ter o gosto da coca... Pera, esse aqui tem a logo da coca. Além de ter o gosto do refrigerante, da coca-cola, ele tem umas coisinhas que parecem gás, sabe? A sensação de que tem o gás no recheio. Nossa, muito, muito interessante a sensação. Se eu pudesse fazer vocês ouvirem como é que é... Esses estouros, essas micro explosõezinhas dentro da boca, é muito legal. Muito inovador. Sério mesmo. Nota 10 pra esse produto. Super curioso. Super diferenciado. Comprem e experimentem. E corre, porque é edição limitada. Super limitada. Daqui a pouco acaba. E é isso, gente. Gostei bastante dessa parceria da hora e coca-cola.